Inflação é mais uma vez tema de destaque em nosso episódio do Investidor em Foco, já que nesta semana tivemos IPCA 15 no Brasil e PCI nos Estados Unidos. E falando deste país, seu presidente eleito, Donald Trump, já anunciou medidas tarifárias protecionistas que impactaram os mercados. Por fim, vamos falar também do anúncio do tão esperado pacote de corte de gastos no Brasil. Olá, investidores e entusiastas do mercado financeiro. Bem-vindos ao Investidor em Foco, seu podcast de investimentos, onde toda semana trazemos para vocês os três assuntos mais relevantes do mercado. Eu sou a Camila Fioravante e, como sempre, estou bem acompanhada aqui. Na verdade, estou nessa difícil missão de substituir a Renata Colombo, mas, como sempre, estamos bem acompanhados aqui. Então, tenho comigo hoje a Gabriela Soriano, que é especialista em portfólio e recomendação do Itaú, e também Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos no Itaú. E já começo aqui dando um oi para a Gabi. Como é que você está nesse dia que encerra o mês de novembro? Tudo bem por aí, Gabi? Tudo ótimo, Ká. Finalizando novembro, entrando no último mês do ano, já em clima de festas, com um pezinho já em 2025. Ótimo. E vamos ver o que nós temos de notícias logo, logo, né, Gabi? E, Martim, você? Como é que vai? Como é que você está? Tudo em ordem por aí? Tudo em ordem por aqui. Tudo ótimo. Então, agora, quando começa dezembro, que a gente vê como o tempo passa rápido, né? Puxa vida, nem me lembro como foi rápido, né? Quer dizer, você olha para trás, né? Passou o ano inteiro, mais um, né? Para variar. A pandemia já está cinco anos atrás na distância, né? Meu Deus do céu, né? O tempo passando rápido. Mas tudo ótimo por aí. Exato. Eu ouvi uma frase ontem, Martim, né? De um colega meu que falou assim, os dias estão curtos, então bora aproveitar e vamos aproveitar mesmo, porque o tempo está passando muito rápido. E como o tempo está passando rápido, já vamos começar aqui falando de notícias do mercado. E para começar, vamos falar sobre perda do poder de compra do dinheiro. Inflação, na verdade, né? Assunto tão recorrente aqui em nossas pautas. Essa semana, no Brasil, nós tivemos divulgação do IPCA 15. O número veio acima das expectativas e também rompendo o teto da meta a ser perseguida pelo nosso Banco Central, que é de 4,5%. Aí eu já começo aqui fazendo a pergunta para a Gabi, né? O investidor, Gabi, possivelmente sentiu esse aumento de preços no bolso nesse último mês, mas o que ficou mais caro e o que ficou mais barato para o consumidor e para o investidor, né? Você pode detalhar um pouco para a gente sobre esse dado, né? Aqui para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, como é que esse número veio? Traduz um pouco para a gente, por favor. Claro, Ká. Quando a gente detalha esse número, a gente consegue ver que dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram resultados positivos em novembro. Ou seja, impactando diretamente aí o nosso bolso. Porque a maior variação e a maior contribuição vieram de alimentação e bebidas, que registrou aumento de preços pelo terceiro mês consecutivo. Já a educação foi o único grupo cujos preços recuaram em novembro. E a principal surpresa autista veio em itens mais voláteis, como passagem aérea. Então, só recapitulando um pouco aí dessa história recente da inflação, a gente teve divulgação do IPCA de outubro, que já tinha registrado alta e, em 12 meses, passou dos 4,42 para os 4,76% ao ano. Então, a gente já havia estourado aí o teto da meta de 4,5% ao ano. E o IPCA 15 de novembro, que foi o dado que acabamos de comentar e que foi divulgado essa semana, né, ele segue essa tendência de alta, então registrou uma alta aí de 0,62%, acima da taxa de outubro, que foi 0,54%, e acima tanto da mediana das expectativas do mercado, quanto da nossa projeção. E em 12 meses, o indicador acumulou alta de 4,77%, então acima dos 4,47% observados nos 12 meses anteriores. E a nossa visão é que o IPCA 15, de fato, superou as expectativas com um qualitativo de inflação que continua piorando na margem, com aceleração em serviços subjacentes, enquanto industriais subjacentes também seguiram mais pressionados em função da taxa de câmbio mais depreciada. Então, em resumo, é que os riscos continuam bastante elevados. A gente vê aí um balanço de riscos assimétrico para cima, com possibilidade de economia aquecida e contínua aí, depreciação do câmbio. Inclusive, né, Cá e Martim e também aos nossos ouvintes, a gente revisou nossa projeção de IPCA recentemente, então a gente trouxe em algum episódio aqui recentemente também, com revisão para cima, né, para o IPCA tanto para 2024 quanto para 2025. Ótimo, Gabi. Não só o Itaú, né, revisou, mas o FOC semana a semana vem revisando as previsões aqui de IPCA para cima também. Perfeito. Martim, esse dado que a Gabi detalhou aqui para a gente agora reforça um cenário diferente de outras economias que estão com a desinflação em curso, tanto que aqui no Brasil nós estouramos o teto da meta do Banco Central de 4,5%. Mas a minha pergunta, Martim, para você é, e agora, o que que a gente faz, né, quais são os principais pontos de atenção nesse sentido, né, principalmente para os nossos ouvintes, os investidores e o que que a gente tem de desenho nesse cenário todo? Não, o cenário geral é que a gente está no cenário com a inflação acelerando, né, como você comentou, ao contrário do mundo, e vamos precisar de continuar subindo juros, né. Então, a Gabi comentou a nossa mudança na projeção de inflação, né, que é isso mesmo, mas também pode ser que a gente reviu também a projeção de Selic, né, então ano que vem não tem mais corte de juros, tem alta, né, então será esse ano termina na nossa projeção 12% e vai para 3,5% no fim do ano que vem. Então, isso reforça uma visão que tende a ser positiva para investimentos de renda fixa, né. Os pós-fixados, principalmente os indexados da inflação, estão com uma taxa de juros bastante elevada, inclusive, e o próprio pré-fixado também, embora ele seja um pouco mais incômodo, digamos assim, num cenário em que a inflação está se acelerando, né. Então, em linhas gerais, é isso. A gente precisa combater a inflação, não tenha dúvida, a inflação, como você citou no início do programa, é a perda de poder de compra, né, então ela afeta todos os cidadãos, né, aqueles que estão trabalhando, os aposentados, os desempregados, né, então é algo que precisa ser combatido porque tem problemas e efeitos sociais importantes, né. E o problema de não combater a inflação é que, de fato, se ela não é combatida da melhor forma, ela se torna mais difícil de ser combatida depois, né. A inflação tem efeitos de memória importantes, né, tem inércia, né, então ela tem inflação inercial, inflação passada afetando a inflação futura, afetando perspectivas e cada vez que isso acontece, a gente vê que ir combatendo a inflação e reduzi-la posteriormente, é mais difícil. Então estamos nesse ciclo, na contramão do mundo, né, tá certo que a gente já tinha cortado os juros, tinha parado de cortar e voltou a subir, então durante um bom tempo nós estivemos na frente do mundo em termos da dinâmica de juros, mas de fato nós passamos a ter pressões inflacionárias, muito por conta da própria cotação do dólar que traz pressões inflacionárias e, como a Gabi destacou, né, e também a questão da atividade econômica que está muito forte, além do que aquilo que consegue ser atendido pela capacidade de produção, né. Inflação vem disso, né, quando o aumento da atividade, o aumento da demanda não consegue ser coberto por aumento da oferta, né, você provoca um ciclo inflacionário e é o que nós estamos vivendo no momento aqui, Camila. Excelente, Martim, bons pontos e acho que vale a gente ressaltar também que continuamente a gente acompanha o cenário econômico aqui no Itaú e a gente transforma essa leitura de cenário econômico em uma alocação tática e também, já que nós estamos falando de inflação, vale a pena a gente lembrar que já tem algum tempo que nós temos a recomendação de que o investidor aloque na classe de inflação, porque nela a gente entende que há prêmios interessantes pelo nível de risco ali que está envolvido por detrás dessa classe, então acho que vale a pena a gente reforçar isso. Mas antes da gente mudar de assunto, eu aproveito para trazer para vocês que também tivemos dados de inflação dos Estados Unidos e essa manteve o ritmo em outubro e aqui eu estou falando para vocês do índice PCI, que é o índice de preços das despesas de consumo pessoal dos Estados Unidos e na base anual o indicador avançou 2,8% em linha com o esperado pelo mercado. Vale lembrar que o indicador é uma das referências que são mais utilizadas ali pelo FED, que é o Banco Central Americano nas decisões de política monetária. A nossa visão é de que a leitura, sem surpresas em relação às expectativas do mercado, não deve alterar a atual precificação do mercado, que segue dividido quanto à decisão do FED na próxima reunião, que deve acontecer em dezembro. Mas agora sim, a gente passa para o segundo ponto da nossa discussão aqui de hoje. Nós tivemos o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, que já acabou provocando algumas reações no mercado global com algumas novas declarações sobre a sua política tarifária, até mesmo antes dele tomar posse. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, vou começar aqui pela Gabi, o que o Trump andou dividindo por aí, quais foram as falas dele, como que o mercado reagiu. Traz um pouco para a gente, Gabi, por favor, sobre esse assunto. Claro, e é curioso como as falas e especulações, não só do Trump, mas enfim, quando a gente tem alguma fala importante de dirigentes, a gente de mercado, são capazes de movimentar tanto os mercados. Mas respondendo aí a pergunta, ele vem falando sobre algumas medidas. O Trump também vinculou essa medida a questões de migração e tráfico de drogas, sugerindo que a resolução desses problemas por parte dos governos dos países vizinhos poderia eventualmente resultar na redução das tarifas. Além disso, o republicano declarou que pretende aumentar em 10 pontos percentuais as tarifas sobre os produtos chineses. No entanto, não ficou claro se essa elevação se aplicaria a todas as importações provenientes da China ou apenas aquelas que já estão sujeitas às tarifas. E apesar das diversas incertezas relacionadas à execução dessas medidas, o anúncio é um reforço de que as tarifas devem seguir sendo utilizadas como ferramenta de negociação pelo próximo presidente americano. E essas medidas mais protecionistas, a gente já falou um pouco sobre isso, podem gerar pressões inflacionárias mudando até o curso da política monetária do FED que a gente estava vendo ali como corte de juros por lá. Excelente, Gabi. E já vou dar continuidade nesse tema ainda, porque é um tema bem pertinente. Já vou passar para o Martim. Vou repetir a pergunta para você também, Martim. Quero saber. E agora, essa medida não pode ser considerada necessariamente uma surpresa para o mercado dada a característica protecionista do Trump? Estou certa? Sem dúvida, não é nenhuma surpresa, já estava esperado, foi colocado tudo isso durante a campanha. Então, a questão das tarifas aparecia, uma ideia de proteção da economia americana, particularmente quando a gente fala com o México, tem uma tentativa aqui de reduzir a migração, que é um assunto que é bastante sensível para ele. E, obviamente, tudo isso tem um impacto inflacionário, como já foi comentado. Então, o impacto inflacionário, talvez tenha algumas coisas que vão em outra direção do inflacionário, eventualmente ter alguma possibilidade de corte de impostos de alguns produtos internos, produtos internamente nos Estados Unidos, mas o conjunto geral da obra, claramente inflacionário, significa mais juros, significa dólar mais forte, significa eventualmente uma redução do crescimento na China e talvez em alguns outros países, que pode impactar até junto, em conjunto com essa questão da redução das importações e os juros mais elevados. Impacto em alguma desaceleração mais forte do mundo para o ano que vem. Então, acho que esses são os pontos, o fato também de haverem juros mais elevados nos Estados Unidos impacta também, de alguma forma, taxas básicas de outros países, particularmente dos emergentes como nós. Então, se as taxas de juros americanas vão se equilibrar no patamar acima daquilo que a gente esperava anteriormente, isso provavelmente tem impacto também em taxas de juros de equilíbrio em outros países. Então, acho que essa visão toda não é surpresa, muito disso já estava precificado nos mercados, de fato, imediatamente após a eleição e acho que era aquilo que o mercado esperava mesmo. Com certeza, Martim. E a gente já passa aqui para o nosso último tema, para a gente finalizar. Nós vamos discutir um assunto que acabou ganhando destaque recentemente, devido a sua relevância. E brincando, nós falamos que ele chegou a aparecer um chá revelação. Todos ansiosos ali pelo momento da descoberta. Depois de uma espera de mais de um mês e de sucessivas reuniões entre o presidente Lula e alguns dos seus principais ministros do governo, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, finalmente anunciou as principais medidas do pacote de corte de gastos do Executivo Federal, que vinha sendo aguardado com um misto de tensão e expectativa pelo mercado. E aqui eu volto a pergunta para você, Martim. Por que esse tema do fiscal, ele é tão significativo e se tornou uma questão de tamanha relevância no Brasil? E aí, Martim, qual foi o tamanho do pacote anunciado aqui no Brasil? É um assunto muito relevante, porque tem uma preocupação em relação ao risco fiscal no Brasil. A relação dívida PIB vem aumentando, continuará aumentando. Então, a gente enxerga isso e, basicamente, isso aqui tem impacto em diversos mercados. Tem um impacto, claro, no dólar. O dólar está em um nível bastante elevado, batendo nas máximas históricas, que, além de outras coisas, gera pressões inflacionárias. E também isso tem impactado fortemente as taxas de juros, particularmente as taxas de juros mais longas. Então, a gente tem títulos indexados em inflação que já pagam perto de 7% ou na casa de 7% ao ano, além da inflação, que são taxas de juros muito altas. Então, é essa percepção de risco que fez com que as taxas estivessem nesse nível. Juros muito longos, no fim das contas, acabam desestimulando investimentos produtivos, acabam dificultando o aumento da produção de longo prazo dentro do país. Então, é algo que precisa ser levado com muito cuidado. Em linhas gerais, o pacote não foi bem recebido pelo mercado. A gente vê que, de fato, a cotação do dólar subiu, os juros futuros subiram, a bolsa caiu. Então, tem os 70 bi que foram anunciados, mas, de alguma forma, a questão da isenção de imposto de renda para os salários abaixo de 5 mil reais, que era uma promessa de campanha, de fato, mas, de alguma forma, acabou gerando dúvidas sobre a capacidade que tem o pacote de melhorar a situação fiscal local. Então, foi anunciada aquela compensação de tributação para as rendas totais, inclusive renda proveniente de lucros e dividendos, superior das 50 mil reais. Difícil de estimar se isso vai, de fato, compensar a perda de receita na isenção de salários até 5 mil reais. E o mercado, então, ficou bastante preocupado com isso. Então, na verdade, o mercado esperava ou aguardava essa notícia ansiosamente, já faz mais de um mês, de fato. E, de fato, quando ela foi anunciada, trouxe uma certa preocupação do mercado, que a gente claramente viu refletido nos preços de mercado. Com certeza, Martim. Vimos ali, ao longo da semana, juros bem para cima, dólar batendo quase 6 reais, e o nível de preocupação do mercado realmente deu uma aumentada. Se me permite só mais um comentário, obviamente isso aqui reforça a importância do investidor local de ter algo de exposição em ativos internacionais na sua carteira. A gente vem insistindo bastante nesse ponto, em diversos podcasts, em outros conteúdos que a gente gera, que o investidor tem uma parte dos seus ativos investidos no exterior. Então, títulos de renda fixa americanos, ou de outras corporações, ou de outros países, bolsa americana, que sempre é muito forte, o investidor que tem uma carteira no exterior acabou sentindo menos as dores próprias dessa volatilidade que ocorreu no mercado, Camila. Excelente ponto, Martim. E, justamente, os ativos internacionais, eles acabam servindo, principalmente os que possuem ali exposição a moedas internacionais, como o dólar, fazendo um bom hedge. A gente chama de hedge, mas nada mais é do que a proteção ali na carteira dos clientes. O quanto que esses ativos, eles podem acabar protegendo os investimentos, a carteira de investimento dos investidores. Bom ponto, Martim. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque nós tivemos um pronunciamento de 7 minutos e 18 segundos em rede nacional de TV, o chefe da equipe econômica que anunciou as primeiras medidas do pacote fiscal e também confirmou que o governo vai isentar o imposto de renda a partir de 2026, e os contribuintes que recebem até 5 mil reais, eles terão essa isenção de imposto de renda. Então, atualmente, estão isentos aqueles que ganham até 2.259,20 reais por mês. Ou seja, esse valor vai aumentar. O Martim já até passou um pouco aqui para a gente desse panorama referente ao imposto de renda. Também um pouco da leitura do mercado referente a esse aumento ali. Então, até o teto era 2.259, agora passa para ser 5 mil. Tivemos a leitura dada pelo Martim, uma leitura do mercado, mas eu queria entender o que mais foi colocado como medida nesse momento. Gabi, Martim, vocês podem trazer um pouco aqui para mim, por favor, para os nossos ouvintes? Claro, Camila. O ministro da Fazenda também anunciou medidas para conter os gastos públicos, que é a principal preocupação dos agentes econômicos. E dentre essas medidas estão a inclusão da política de aumento do salário mínimo nas limitações do arcabouço fiscal, proposta para acabar com salários acima do teto constitucional, os chamados supersalários, um chamado para que beneficiários dos programas sociais, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, atualizem seus dados, caso não o tenham feito nos últimos dois anos. Tivemos também mudanças nas regras de aposentadorias e pensões dos militares, como o fim da morte ficta, que permite o pagamento de pensão aparente de quem foi expulso das Forças Armadas, e também fixação da idade mínima de aposentadoria dos militares, passou de 55 anos, acompanhada de uma regra de transição. Então, de maneira geral, de acordo com as estimativas da equipe econômica, o conjunto dessas medidas do pacote fiscal deve gerar uma economia de cerca de R$ 30 bilhões a R$ 40 bilhões por ano. Boa, Gabi. E agora eu vou passar para o Martim, porque nós temos aqui um ponto que influencia mais diretamente os investidores, que é a questão da tributação de dividendos. Eu preciso entender aqui, Martim, o que foi colocado nesse sentido? Então, traga para a gente, por favor, Martim, esses pontos referentes à tributação de dividendos. O ponto aqui é que rendas superiores a R$ 50 mil, inclusive aí incluindo lucros e dividendos, passaria a ter uma alíquota mínima, um pagamento mínimo de imposto de renda de 10%. Você teria muita coisa, portanto, que passaria a ser tributada. Vai nessa linha a decisão que foi colocada. A estimativa do governo, segundo as contas deles, que eles acabaram fazendo, dele junto com a equipe econômica, digo eu, é que isso poderia compensar a perda de arrecadação da isenção de imposto de renda para valores até R$ 5 mil. Então, é nessa linha que foi desenhado. Perfeito, Martim. Então, todas essas medidas que a gente comentou aqui foram encaminhadas ao Congresso, mas ainda não foram aprovadas. Então, apesar do pacote ainda não ter sido aprovado, a gente já viu impacto imediato nos mercados, como a gente já trouxe aqui para vocês, com juros de dólar para cima, bolsa para baixo. Então, de maneira geral, foi uma leitura mais negativa do mercado com esse pacote fiscal. Bons pontos também, Gabi. E eu ia até fechar esse assunto com uma pergunta do que era esperado que aconteceria ali com os ativos, mediante tudo que nós falamos aqui, principalmente sobre esse assunto do fiscal, se era esperado uma valorização, se era esperado uma depreciação, mas acredito que já falamos sobre isso. Martim, Gabi, vocês querem trazer mais algum ponto referente a esse assunto? Acredito que o mercado já respondeu de forma um pouco negativa. Devemos esperar ali, enquanto a gente não tiver mais falas, mais novidades referente a esse assunto, o mercado segue numa visão um pouco mais negativa? O que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo, viu, Camila? O mercado reagiu negativamente e, a princípio, não temos uma pauta pré-determinada que possa fazer, a princípio, o mercado reverter essa visão negativa. Então, obviamente, a gente sempre torce para que o melhor aconteça para o país em todos os sentidos, e, de alguma forma, vemos com certa preocupação o fato de que o dólar está trabalhando nas máximas, os juros longos estão muito elevados. Então, enfim, vamos continuar acompanhando, vamos continuar torcendo aqui pela melhora da economia, pela melhora em todos os níveis, que acho que é o que é mais importante, né, Camila? Com certeza, Martim. E, para a gente encerrar, eu queria aqui saber de vocês quais são os três assuntos principais que vocês enxergam para a próxima semana, o que nós temos de agenda, o que o investidor deve estar acompanhando na próxima semana? O que vocês trazem aqui para os nossos ouvintes? Boa, Ká, estava consultando aqui. A gente vai ter divulgação do PIB trimestral, do terceiro TRI aqui no Brasil, vai ter PIB também da Europa, né, zona do euro, vai sair também relatório de altos ali de empregos nos Estados Unidos, que é uma variável super importante para a gente estar acompanhando por lá, né, por conta do mandato duplo que o FED segue para decidir política monetária. Tem alguns PMI também saindo industrial ali nos Estados Unidos, então a gente vai ter aí uma agenda bastante cheia na semana que vem e aguardando próximos passos, obviamente, aí de todo esse... essa história aí de pacote fiscal, né, se vai ser aprovado, o que vai ser, e, de fato, toda a execução desse plano. Pois é, aqui é o início do seriado que será feito sobre o nosso ídolo Ayrton Senna, não é notícia de mercado, mas vale aqui destacar, né, deve estrear exatamente agora, dia 29 do 11, ou nesta sexta-feira. Com certeza, Martim, para quem é fã de Fórmula 1 e fã do Senna como eu, muito obrigada pelo toque, Martim, adorei. Não tem como não ser, né, sendo brasileiro. É verdade. E mesmo que não é... Excelente. Até os chilenos, né, Martim? É verdade. E assim, pessoal, a gente conclui mais um episódio do nosso podcast. Para mim, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham achado muito útil e informativo também, né, os nossos ouvintes. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do Itaú Personalité, também se inscrever no nosso podcast para não perder nenhum episódio. Quero agradecer aqui ao Martim e a Gabi. Eu não estarei novamente com vocês na próxima semana. A Renata estará de volta, né? Mas muito obrigada, Martim e Gabi, né, por estar aqui comigo nesse momento. Ah, eu que agradeço. Um grande abraço aí para você e para você também, Gabi. Obrigada, Carl. Obrigada aos nossos ouvintes por nos acompanhar. Até semana que vem. Até. E a todos que nos acompanharam. Até a próxima semana. Bons investimentos a todos. E a todos que nos acompanharam. 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 E a todos que nos acompanharam.